As autoridades alemãs confirmaram a morte de mais de 100 pessoas por causa das enchentes que assolam o país. Milhares continuam desaparecidas. Mais de 110 mil casas estão sem energia elétrica. Flávia Duarte está acompanhando essa situação na Europa e chega ao vivo com mais detalhes para a gente agora. Flávia, o que preocupa é que a cada dia a gente vê um número maior de desaparecidos, de mortes provocadas por isso e também de imóveis, de casas destruídas por essas chuvas. Bem-vinda. Bom dia, Evandro e Elisa. Pois é, a situação é preocupante porque ainda há previsão de mais chuva forte para a região hoje. Então, as autoridades da Alemanha já confirmaram 103 mortes em consequência das enchentes que atingem o oeste do país e pelo menos outras 1.300 pessoas seguem desaparecidas. 15 mil bombeiros, também policiais e homens do exército trabalham aí no resgate dessas pessoas. Helicópteros estão sendo utilizados para retirar pessoas de cima dos telhados das casas, nessas regiões mais atingidas. E tanques do exército também trabalham para tentar desbloquear algumas estradas, ruas e ferrovias que ficaram interrompidas depois dessas enchentes. Esse é considerado o pior desastre natural da Alemanha em quase 60 anos. Rios transbordaram, árvores e carros foram arrastados pela correnteza, a força da água também derrubou casas. Mais de 100 mil residências estão sem energia elétrica, também tem muita gente sem água potável. Portanto, haverá aí também nos próximos dias a necessidade de um grande trabalho de reconstrução para recuperar essa infraestrutura que foi destruída em consequência dessas enchentes. A chanceler alemã Angela Merkel chamou o ocorrido de uma catástrofe. Ela disse que está de luto pelas pessoas que perderam as vidas. E o governo federal alemão também informou que vai trabalhar para que a ajuda financeira chegue a essas regiões mais atingidas o mais rapidamente possível. É com vocês aí. Flávia, esse problema é exclusividade da Alemanha ou outros locais da Europa também foram atingidos? Não, Elisa. Outros locais da Europa também são atingidos por fortes chuvas e enchentes, como por exemplo, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Holanda. Na Bélgica já são 14 mortes confirmadas também e pelo menos 4 pessoas seguem desaparecidas. Milhares de casas estão sem energia elétrica, estradas e pontes também foram destruídas. As autoridades pediram que as pessoas evitem as viagens que não forem essenciais por conta desses bloqueios de estrada e também há o risco de que mais rios transbordem ali nas próximas horas. Portanto, a região segue em alerta. Agora há pouco, a presidente da Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, a Ursula von der Leyen, ela afirmou que essas enchentes na Europa são um sinal claro das mudanças climáticas e chamou aí a atenção para a necessidade de ações urgentes para combater esse problema. A gente lembra que essas enchentes acontecem na mesma semana que a Comissão Europeia anunciou um plano muito ambicioso para reduzir as emissões de poluentes e conseguir tornar a União Europeia livre na emissão neutra, na emissão de carbono, até o ano de 2050. É com vocês aí, Elisa e Evandro.